Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, é... Amores, a carta dos ratos. Segunda-feira para a gente iniciar tomando cuidado com a nossa energia vital, com os nossos bens materiais. É aquele momento de a gente ficar em alerta com perdas, com o desgaste mental, com os pensamentos nas coisas negativas. Então é uma segunda-feira para a gente ter um alerta bem grande, tá? Então se vocês forem sair, fiquem espertos para onde vocês estão andando, aonde vocês deixam seus bens materiais e cuidado para não ficar perto de pessoas que abaixam a sua energia e mesmo assim ficar ouvindo o débito de notícias que você sabe que vai te fazer mal. Uma segunda-feira abençoada para todos, um beijo enorme e ouve tchau!